E Robson, já essa mostra pra gente agora, ó, um visual produzido a la Gisele Bündchen e tem umas dicas bem legais, vamos ver? Olha lá, rodou! Oh, muito pequente! Esse é! Hoje vamos falar sobre os cabelos da Gisele Bündchen. A top exibe longas madeixas loiras que fazem sucesso entre o público feminino. Os cabelos sempre saudáveis, brilhantes e cheios de cachos são a marca registrada da modelo. Quer ficar com um cabelo igual o da Gisele Bündchen? Fique ligado na dica dos cabelos das famosas de hoje. O cabelo da Gisele Bündchen é um dos mais desejados e copiados pelas mulheres. Considerada uma das modelos mais lindas do mundo, Gisele faz sucesso e atrai olhares por onde passa. A top conquistou seu lugar ao sol merecidamente, pois é um pacote completo. Linda, desenvolta, sexy, simpática e inteligente. Por sete anos seguidos, foi considerada a modelo mais bem paga do mundo. Entrou no Guinness Book como a top model mais rica da história e é presença garantida nas listas de celebridades mais bonitas ou sensuais. Hoje, fora das passarelas, Gisele Bündchen ainda faz sucesso e não sai de casa por menos de um milhão de reais. Com um ondulado poderoso e impecável, a top sustenta longas madeixas no tom de mel, com luzes mais claras em todo o comprimento. E as mantém sempre com ondas largas e marcantes, o que já virou sua marca registrada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda, né? Não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. Tudo começou em 1994, quando Gisele participava da final do concurso The Look of the Year. A modelo ficou em segundo lugar e se classificou para a etapa internacional do concurso. A partir daí, os trabalhos não pararam mais. Para quem foi rejeitada em muitos testes por ter nariz grande, cintura reta e seios fartos, ganhar o apelido de Uber Model e ocupar o posto de modelo ícone não é para qualquer um. Gisele participou de mais de 500 capas de revistas e incontáveis desfiles internacionais. As conquistas dentro e fora das passarelas foram mais do que merecidas. No início da carreira, Gisele Bündchen exibiu um cabelo mais escuro com uma coloração natural e poucas ondas. Aos poucos foi clareando as madeixas, fazendo mechas por todo o cabelo em diversas tonalidades. Loiro claro, mel, caramelo, bege e champanhe, que iluminam o visual e combinam perfeitamente com a pele clara da modelo. A coloração varia entre cores quentes e neutras, fazendo com que as mechas mais claras se misturem com o restante dos cabelos, garantindo um resultado natural e sem muitas marcas. Em 2006, a modelo começou a namorar o jogador de futebol americano, Tom Brady, e logo se casaram. Da união vieram os filhos Benjamin, de 5 anos, e Vivian, de 2. Por causa da família, Gisele se aposentou das passarelas. Famosa por seu estilo despojado e hábitos de vida simples, o corte de cabelo da modelo se mantém o mesmo há anos. Um repicado largo, começando na altura do queixo, o que permite movimento e garante um volume ideal aos fios. A modelo também já exibiu mechas mais largas na parte frontal dos cabelos, febre entre as famosas americanas. Sinônimo de estilo, modernidade e poder. Naturalmente ondulado, o cabelo de Gisele Bündchen é sinônimo de glamour e sofisticação. Um perfeito cabelo, capa de revista. Hoje eu estou aqui com a Ana Paula, que tem o perfil de cabelo próximo da Gisele Bündchen. Só tenho que fazer alguns ajustes, principalmente no corte, deixar um pouco mais em camadas, como o da Gisele, para dar aquele movimento, quando ela faz o babyliss, ficar aquele cabelo sexy, bem glamouroso. Vou fazer também as luzes, também igual o da Gisele. Hoje ela está usando um pouquinho com as mechas aqui na frente um pouco mais acentuadas, é isso que eu vou fazer no cabelo da Ana Paula. E tirar esse amarelado que está aqui embaixo e consertar todo esse corte. Vou começar a fazer o reflexo nela, vou dividir em três partes o cabelo dela, aqui as partes frontais e a parte posterior, para a gente começar a fazer esse reflexo que é bem sutil. Eu vou fazer a mão livre, para não ter nenhuma marcação, e na superfície do cabelo, isso também dá uma qualidade para o fio do cabelo bem melhor. Vamos lá! E aí 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 Bom, eu já terminei de passar o pozinho, fazer o reflexo da Ana Paula. Ela vai esperar aqui de 30 a 35 minutos e eu vou acompanhando o tom que eu quero, para ficar evitando de colocar um tonalizante ou uma química a mais. Isso tudo melhora a qualidade do cabelo e dá uma naturalidade para ele. Muito bem, agora eu vou lavar, que já deu o ponto certo, o tempo certo também aqui do reflexo da Ana Paula. Vou enxaguar tudo. No caso da Ana Paula, hoje eu vou ter que colocar um pouco de tonalizante, porque ela já tinha um reflexo anterior, então eu tenho que emendar essas duas cores para deixar um tom sobre tom e uma coisa bem natural. Então vamos lá. Tchau. 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 Lavadinho o cabelo da Ana Paula Vou secar, fazer uma escovinha Pra gente poder fazer o corte Pra ela ir pra maquiagem Ficar mais bonitinha E a gente fazer a finalização Com o babyliss pra deixar o cabelo Bem próximo do da Gisele Vamos lá? Lembrando que Usar o secador sempre no morno pra secar a raiz E no quente pra fazer a escova Que é passagem, aí você não estraga nunca o cabelo Bom, agora eu vou cortar o cabelo da Ana Paula De pé, pra eu poder Não tirar tanto o comprimento Ela poder acompanhar, porque eu vou fazer a seco Esse cabelo E consertar o máximo que dá Porque tem alguns degraus aqui esse cabelo Na ponta A franja não tá encaixando direito Com a parte frontal Então é isso que eu vou corrigir Esse cabelo Pra deixar ele encamada E depois fazer o acabamento Bonitinho pra ficar igual E dar aquele glamour Aquela coisa sexy da Gisele Bint Vamos lá, vou mostrar pra vocês Baixa assim o queixo E aí Música Vamos fazer uma apresentação aqui da Ana Paula para virar uma Gisele Bündchen com um Babyliss mais largo para dar aquela onda mais com movimento. Vamos lá. Música Música Muito bem, agora Babyliss pronto. Vamos soltar esse Babyliss para ficar super glamuroso com shampoo a seco para dar volume na raiz e a gente vai soltando as metas com ele. Música 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 Música